Vamos! 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 As pernas ficam do lado Diz a linda e ao antigo Seu artigo é natural Fica o calço perdido Entramos na brincadeira Com as pernas de alguém Bonitas e curiadas Tudo em forma e amém A mulher tem boa perna Bonitas e curiadas Se não forçais a bonita O homem não deia a água A mulher tem boa perna Bonitas e curiadas Se não forçais a bonita O homem não deia a água Se não forçais a bonita Se não forçais a bonita O homem não deia a água Fica o calço perdido O homem não deia a água A mulher tem boa perna Bonitas e curiadas Se não forçais a bonita O homem não deia a água O homem não deia a água Se não forçais a bonita O homem não deia a água O homem não deia a água O homem não deia a água Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau